Música Pesquisadores da área de terapia celular participam do segundo simpósio regional de atualização em terapia regenerativa com células-tronco. O evento começou no dia 21 e acontece no Hotel Itaimbé. Bem, o objetivo principal é trazer as novidades que estão acontecendo em terapia celular no Brasil e também no exterior. A primeira edição foi realizada em 2007, portanto há quase 5 anos atrás já, na época em que se iniciavam as pesquisas com células-tronco. Naquela época ainda tudo era muita novidade e de lá para cá, nessa quase meia década, muita coisa mudou. Muitos conceitos já caíram em desuso e assim como muitas novidades surgiram. Então o objetivo principal desse simpósio é trazer essas novidades e atualizar profissionais e alunos de graduação e pós-graduação da região sul do nosso Brasil. E como que está a programação assim para esse ano? Bem, a programação conta com palestrantes de diversos estados do país e até com palestrantes internacionais brasileiros que estão fazendo seus cursos de doutorado, pós-doutorado no exterior, nos Estados Unidos e que estão vindo para cá dar sua contribuição. Nós temos profissionais de várias áreas das ciências da saúde, desde biólogos, médicos, médicos veterinários, odontólogos, enfim, é um simpósio, é um evento que é multidisciplinar, onde a gente visa abranger as diversas profissões da área da saúde. A primeira edição do simpósio ocorreu em 2007. Uma segunda edição é necessária por conta de mudanças e avanços na utilização de células-tronco. É, Letícia, você poderia explicar para a gente então em que área a gente pode usar essa terapia regenerativa com células-tronco? Certo. A terapia regenerativa com células-tronco atualmente ela está sendo testada em animais, tem algum uso já em humanos, mas ela está em período experimental. Então, nos nossos trabalhos a gente tem usado como terapia regenerativa, tanto em pele, quanto em osso, quanto em musculatura, então na parte nervosa, parte neurológica, então ela tem uma capacidade de melhorar essa regeneração que é bem interessante. Então, o uso, ele é muito grande e a partir do momento que passar essa parte experimental, a medicina humana vai poder estar usando também essa parte da terapia. Então, eu acho que é bem interessante. E como que estão sendo os resultados, então, dessas pesquisas? A primeira palestra agora com o professor Ney foi exatamente com esses resultados, com os trabalhos de dissertação e de tese que a gente tem feito e os resultados têm sido muito bons. Só que essa terapia, ela tem uma evolução muito rápida. Então, a gente começou usando as células que a gente diz como mononucleares, que era uma fração total dessas células-tronco, e agora a gente já está usando o cultivo. Então, com o passar do tempo, vai evoluindo e a gente vai tentando acompanhar essa evolução para poder chegar, então, com o uso em humanos. A palestra de abertura abordou as perspectivas para o uso da terapia celular. Bom, eu acho que isso que nós falamos do combate à rejeição já é o futuro. E também existe um trabalho de um professor da Universidade de Quioto, que ele conseguiu pegar uma célula-tronco adulta e por adição de quatro fatores, ele fazer com que essa célula-tronco adulta regredisse ao estágio embrionário para aquela célula que consegue ter a plasticidade de se transformar em qualquer tipo de tecido. Então, isso aí, inclusive, vai evitar essa polêmica de utilizar o tecido embrionário, de utilizar feto como fonte de célula-tronco. Porque em laboratório, e depois dele, isso foi de 2007, já tem vários grupos de pesquisa em países, como Estados Unidos e Europa, que estão utilizando, já deram sequência a esse trabalho desse grupo de Quioto e já estão trabalhando nessas células-tronco diferenciadas, especializadas. O simpósio segue até o dia 24, abordando a terapia regenerativa com células-tronco em diversas áreas do conhecimento. Na programação estão palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos.